Davi não vai conseguir se afastar da inveja dos irmãos. Na próxima semana da novela Reis, Samuel vai se aproximar do caçula de Jessé e fará uma importante escolha, que deixará Eliabe, Abinadabe e Shimeia furiosos. Será que Davi sofrerá novamente um atentado? Vem com a gente saber o que vai acontecer nos capítulos de 26 a 30 de setembro na novela bíblica da Record com Notícias da TV. Na segunda, 26 de setembro, Jessé cobra uma atitude de Eliabe. Enquanto isso, Zeruia é procurada por seu marido. Na sequência, Amasa percebe que foi roubado. No finalzinho, Davi está prestes a conhecer o poder de Deus. Já na terça, 27 de setembro, Joabe se revolta com o comportamento de Zeruia. Mais tarde, Samuel recebe um chamado de Deus e sai à procura de Davi. Em seguida, o rapaz tem um novo encontro com Micael. Já Zeruia e os filhos conhecem a família de Asher. Enquanto isso, Samuel é recebido na casa de Jessé. No final, o profeta unge Davi e o consagra futuro rei de Israel. No capítulo de 4, 28 de setembro, Ainuã se assusta ao ver o estado de Saúl. Já Samuel conversa com Davi, enquanto são observados. Os filhos de Zeruia tentam entrar para o exército de Israel. Mais tarde, Jônatas aconselha seu pai. Os irmãos de Davi se incomodam com a escolha de Samuel. No finalzinho, Saúl ordena o início de um massacre. Na quinta-feira, 29 de setembro, seguindo as ordens de Saúl, os guerreiros de Israel massacram e expulsam os Gibeonitas. O rei surta ao descobrir a intervenção de Jônatas na batalha. Mais tarde, Thalia recebe o amparo de Davi. No final, Ainuã fica chocada com a revelação de Adelina. Pra fechar a semana, na sexta, 30 de setembro, Jônatas alerta Abner para o comportamento de seu pai. Enquanto isso, Ainuã procura por Saúl. O rei da Felícia, Aques, mostra sua crueldade e covardia. Jessé descobre um segredo sobre a viva. No finalzinho do capítulo, Saúl tenta conter sua raiva ao observar Samuel e Eloá. Quer saber mais detalhes sobre a novela Reis? Deixe seu comentário aqui no vídeo. Já se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nada. Até a próxima, tchau!